Quem está agora a começar mesmo do zero, na guitarra portuguesa, já tem uma guitarra e gostava de fazer qualquer coisa. Vamos focar-nos especialmente na mão esquerda e vamos fazer uma combinação a nível de mão direita que seja simples para que todos possam, digamos em 20 minutos, 20, 30 minutos, conseguir fazer uma combinação simples para tocar qualquer coisa. Vamos fazer apenas duas posições. Vamos fazer a posição de G, de Sol, e vamos fazer a posição de Ré de Sétima. A posição de Sol é apenas formada com três dedos e a posição de Ré de Sétima apenas com dois. A posição de Sol, como vocês estão aqui a ver, vocês vão colocar o dedo 1 na quinta ordem no segundo espaço. O dedo 2 na quarta ordem no terceiro espaço. E o dedo 3 na terceira ordem no terceiro espaço. Vai ser mais ou menos assim. Se repararem, o meu dedo 2 não vai conseguir colocar junto ao traste. Portanto, vocês podem fazer a posição, previamente colocar os dedos assim e colocam-na nas casas certas. Certo? O acorde de G. Passamos para a segunda posição. Decorem bem esta posição. Passamos para o acorde de Ré de Sétima apenas com dois dedos. Dedo 1 vão colocar na quarta corda no primeiro espaço. E dedo 2 na terceira ordem no segundo espaço. Reparem bem. Sempre dedo junto aos trastes. E é a ponta dos dedos que vocês colocam. Depois disso, vamos passar para a segunda fase. Vamos fazer quatro vezes em cada acorde. Lembrem-se, rodar bem o pulso para fora. Treinar sempre quatro vezes de um acorde para o outro. Fazer uma força contínua enquanto estão a tocar. Claro que esta mobilidade entre um acorde e outro demora tempo, não é? Vocês vão ter que praticar isto um bocadinho. Três, quatro e muda. Agora vamos juntar mão direita. Vamos fazer o mais simples possível. Vamos tocar apenas com o dedo. Dedo pulgar. Enquanto mantemos o acorde de Sol. Está bem? Vamos fixar estes dedos aqui, sobre o guarda-unhas. Para a mão não andar. Para a mão estar estabilizada. E vamos apenas tocar com o dedo pulgar. E vamos fazer a seguinte combinação. Eu vou apenas falar em números que representam as cordas. Seis. Três. Cinco. Quatro. Três. Cinco. Quatro. Três. E repete. Muda para a ré de sétima. Mesma coisa. Seis. Três. Cinco. Quatro. Três. Cinco. Quatro. Três. E repete. Seis. Três. Cinco. Quatro. Três. Cinco. Quatro. Três. E volta à primeira. Tá bem? Lá mais para a frente, quando vocês estiverem isto tudo dominado, podemos fazer com dois dedos. Lembrem-se. Fixação dos restantes dedos aqui. Numa fase inicial só com o pulgar. E agora vamos juntar o dedo indicador. Vamos tocar todas as notas com o pulgar. À exceção da terceira corda, que vai ser com o indicador. Então fica assim. Seis. Com o pulgar. Indicador. E depois todas com o pulgar outra vez. Indicador. Pulgar. Pulgar. Indicador. Pulgar. Indicador. Pulgar. Pulgar. Indicador. Tá vendo? Sexta. Indicador. Pulgar. Pulgar. Indicador. Pulgar. Pulgar. Indicador. Lembrem-se de respeitar a combinação das cordas. Seis. Três. Cinco. Quatro. Três. Cinco. Quatro. Três. E vou...